que ele é contra a imigração, ele é contra o imigrante ilegal, ele é totalmente a favor, já falo várias vezes, da imigração legal. Serão custodiadas, encaminhadas para o Washington e serão liberadas ali na frente da Casa Branca para que o presidente pode pular por cima da cerca que está tudo certo. Não está tudo certo. Esse exemplo do Greg Abbott já vem sendo cogitado por outros governadores. Tudo bom, pessoal? Hoje eu estava vindo aqui para o escritório, quando eu cheguei no caminho aqui da estrada, eu peguei um comboio com cinco ônibus. Ônibus do governo, onde eu percebi ali que estava tendo uma situação diferente, porque os ônibus estavam cheios, todos eles estavam cheios, e as pessoas que estavam dentro não eram assim, não tinham perfil de pessoas do governo. Eu achei estranho isso, cheguei no escritório, comentei com algumas pessoas que trabalham aqui comigo, eles me disseram, olha, isso aí deve ser a coisa do Greg Abbott. E eu fui tentar ver o que estava acontecendo, porque o Greg é o governador do Texas, um governador com uma popularidade muito alta no Texas, uma pessoa que tem feito assim, ele tem uma postura típica de texano, ele é muito admirado regionalmente aqui, tem feito coisas muito bacanas pelo Texas, é um governador republicano, tem trazido muitas empresas multinacionais gigantes aqui para o Texas, como trouxe agora a Tesla, Samsung, Microsoft, IBM, estão vindo todas aqui para o Texas, e ele é uma pessoa extremamente admirada, né? E quando eu fui ver do que se trata, eu vi que realmente as pessoas fazem uma grande injustiça com ele, né? Porque as pessoas dizem que o Greg Abbott, ele é uma pessoa que, ele é contra a imigração, ele é contra o imigrante ilegal, ele é totalmente a favor, já falou várias vezes, da imigração legal. Mas muita gente dizia que ele era contra o imigrante ilegal, e que ele tinha feito diversas ações nas fronteiras para evitar que imigrantes ilegais cruzassem a fronteira do México com o Texas, que invadissem as fazendas no sul do Texas, que tivessem aí uma entrada irregular dentro do Texas contra a imigração ilegal que fazia... Tinha vários homeless em Houston, você não vê mais isso, antes eram várias barraquinhas em todos os lugares, aquelas de camping, você não vê mais isso. Ele colocou realmente aí, e as pessoas diziam que ele perseguia os imigrantes ilegais no Texas, e eu vou deixar um vídeo agora aqui para vocês, verem como as pessoas são maldosas, as pessoas criam coisas sem ter a menor ideia do que elas estão falando. Veja o que o Greg Abbott fez agora pelos imigrantes ilegais. Para quem não entendeu, o governador Greg Abbott agora acabou de assinar uma ordem dizendo que, concedendo transporte público para os imigrantes ilegais, ou seja, quem furar a fronteira e for pego, ele vai colocar dentro de ônibus e vai mandar lá para o presidente Biden, que ele que tem incentivado a imigração ilegal, tem criado diversas possibilidades aí para o imigrante ilegal não ser deportado imediatamente, criado alguns problemas para os estados diante dessa situação, porque isso vai muito além da simples admissão de um imigrante. Tem toda uma série de questões aí na questão de saúde, transporte, alimentação, onde essas pessoas vão morar, tem uma série de questões sociais que são envolvidas nisso daí, e que não dá para simplesmente colocar dentro de um país, né? E o governador Abbott agora está colocando essas pessoas, que conseguem eventualmente entrar, são presas, são colocadas dentro de ônibus e ele está mandando essas pessoas para Washington, D.C., para que o presidente Biden, que lá está, receba essas pessoas e administre essas pessoas da forma que ele bem achar melhor. Então, essas pessoas presas serão custodiadas, encaminhadas para Washington e serão liberadas ali na frente da Casa Branca para que o presidente tome as suas próprias providências e administre como essas pessoas vão ficar, porque no Texas essas pessoas não vão ficar mais. Então, deixo aí um recado para vocês, muitas pessoas aí criam esse cenário lindo, maravilhoso, de que pode pular por cima da cerca, que está tudo certo, não está tudo certo. Esse exemplo do Greg Abbott já vem sendo cogitado por outros governadores. Eu tenho certeza que agora, com essa atitude dele, outros governadores farão a mesma coisa e isso vai virar um grande caos lá em Washington, onde o presidente vai ter que tomar medidas e administrar, não de uma forma regional, mas sim de uma forma ali, local, um grande problema nacional. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você acha sobre essa medida do Greg Abbott, deixe aqui embaixo o que você acha sobre essa questão dos estados proverem o transporte, o presidente diz que não tem problema, então vamos levar as pessoas para o presidente resolver pessoalmente o problema delas, já que para ele, isso não é um problema nenhum para o país. Então, que não seja para os estados, que seja especificamente para que ele resolva lá onde ele está, onde ele mora, para que ele veja o que cada um dos estados acaba vivendo na questão social dessas pessoas que realmente acabam entrando sem nenhum tipo de estrutura. Certo? Deixo aqui, a gente faz um debate. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.